Se você quer passar longe, de se enganar, está perdido porque não entende muito bem desse mercado, então presta bastante atenção, porque esse vídeo aqui vai lhe ajudar bastante, vai fazer você economizar bastante tempo e não cair nessas pegadinhas que rola aí dentro do mercado. Então segue a risca, tudo que eu vou te passar aqui nesse vídeo, anota direitinho, por quê? Pra você não cair nessas pegadinhas, assiste esse vídeo até o final, porque ele vai ser crucial no seu crescimento aqui dentro do mercado. Agora aquele papo do YouTube, né? Pô, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais. É o único termômetro que a gente pode se comunicar aqui, beleza? Deixa sua sugestão aqui nos comentários, porque também ajuda a gente a bater aquele papo. E o que são operações binárias? Beleza, cara, o que são operações binárias? Então nada mais é do que operações, ou seja, você ganhar dinheiro com a valorização do câmbio. O que seria câmbio, Edson? Moeda, moeda, o dólar, o real, o dólar canadense, o euro. Então você pode ganhar dinheiro com isso. Como é que funciona isso mais ou menos, Edson? É assim, basicamente. Vamos supor que nos Estados Unidos teve uma notícia lá. Então quando tem alguma notícia, algum impacto, a gente não percebe que o dólar, ó, o dólar disparou hoje, o dólar caiu hoje. Então com essa valorização, desvalorização, você pode ganhar dinheiro com isso. E normalmente como é que funciona? Normalmente funciona em pares de moedas. Como assim, Edson? Pares de moedas. O USD e o CAD. USD, dólar americano. CAD, dólar canadense. Outra notícia, por exemplo, que deu no dólar pode afetar a movimentação desses pares. E com isso você lucrar. Então relaxa, relaxa que eu vou te mostrar aqui dentro do meu computador. O operacional mesmo. Como você coloca o seu dinheiro aqui dentro do seu bolso. Relaxa. Então vamos lá para a tela do meu computador. Opa, agora vamos falar como é que funciona aqui a Ike Option. A Ike Option é basicamente uma corretora. Se você entende um pouquinho de ações ou algo do tipo. É uma corretora, como qualquer outra, que disponibiliza meios para a gente operar nas operações binárias. Então pode ser aqui, tem operações binárias, tem fórex, tem diversas maneiras de criptomoedas. Então tem diversos meios de você operar com a Ike Option. Mas o foco desse vídeo aqui são nas operações binárias e digitais. Que funciona basicamente da mesma forma. Como eu expliquei lá, as operações binárias ou digitais são operações entre pares de moedas. Por exemplo, como eu falei lá, o SDCAD. O SDCAD, o dólar americano, um dólar canadense. Então aqui temos o gráfico dele. Aqui no caso aqui eu botei no formato de candles, ou seja, no formato de velas. Mas podemos colocar no formato de linhas, formato de candles, de barras. Então existem diversas formas aqui de você enxergar. Normalmente, as pessoas que operam utilizam muito o gráfico de candle. Porque ele demonstra alguns padrões que a gente consegue identificar melhor. E com isso a gente consegue lucrar operando aqui dentro da plataforma. Beleza? Então como é que funciona? Aqui temos os pares verdes e os pares vermelhos. Os pares verdes e os candles verdes representam que o preço cresceu naquele determinado momento. E o vermelho quer dizer que ele recuou, ou seja, caiu naquele determinado momento. Então simples e prático assim. Como é que funciona para você colocar o dinheiro no bolso, Edson? Basicamente aqui funciona da seguinte maneira. Temos aqui duas contas. Uma conta real, que é onde você coloca o dinheiro para operar. E uma conta demonstrativa, que serve mais como meio para você treinar seu operacional. Ver as estratégias que você está seguindo. Então aqui eu vou usar a conta demonstração para a gente poder brincar da seguinte maneira. Aqui a gente pode definir quanto tempo quiser, que a gente pode operar. Por exemplo, o que ele está me dizendo assim? Daqui a 25 segundos, como vai terminar esse candle? Se vai terminar para cima ou se vai terminar para baixo? Na medida da marcação que você escolheu. Como assim, Edson? Vamos supor que eu quero dizer que, olha, esse candle aqui vai terminar daqui a 40 segundos. Ele vai terminar para cima. Se ele terminar para cima, isso vai representar que eu vou ganhar a operação. E quanto eu ganho? Isso depende muito do payout que está pagando naquele momento. Nesse momento, por exemplo, está pagando 75%. E o que isso representa? Cara, se tu entrar com uma operação de 1 dólar, por exemplo. 1 dólar ou 100 dólares. Você ganharia 75% disso daí. Que representaria 75 dólares ou 76 centos. Nesse exemplo aqui. Ou seja, se eu ganhar, eu ganho o meu dólar mais os 75 centos. Se eu perder, aí se eu perder, eu perco o meu dólar. Eu perco 100% do meu capital. Por exemplo, nessa operação aqui que eu fiz aqui de forma aleatória. Eu perdi meu capital, no caso, o meu dólar. E aqui é bem simples operacional. Você pode identificar, né? Basicamente, eu escolho para cima, eu escolho para baixo. E o time que eu escolho, podendo ser de 1, 2, 3, quantos minutos você quiser. Quando finalizar esse tempo, se terminou para cima da minha marcação, eu ganhei, terminou para baixo. Eu perdi. Depende muito de qual você escolheu naquele momento. Porém, você pode ver aqui que parece ser um jogo ou algo do tipo. Mas não, relaxa. Aqui existem diversas estratégias que você pode seguir para poder ganhar dinheiro aqui. Existem estratégias fundamentalistas, probabilísticas e gráficas que é onde eu opero. Como é que funciona a análise gráfica, Edson? Basicamente, a gente vai entender os padrões do mercado e operar em cima desses padrões. Com isso, a gente tem grande tendência de acertar o que vai acontecer no gráfico. Por causa que ele já repetiu alguns padrões. E isso daí é muito assertivo na maioria das vezes. Não é um jogo de sorte ou algo do tipo. A gente consegue identificar padrões que o que ele começa a representar. E a gente consegue lucrar ali. Obviamente, aqui não tem assertividade 100%. Quem dizia a você que se você colocar dinheiro aqui e você vai ganhar, é mentira. Normalmente, você vai perder. Se você não sabe o que está fazendo, você vai perder, obviamente. Porque aqui é sorte. Se você chegar aqui, vou botar para cima. Ah, botei para cima. Ah, não é assim que funciona. A gente tem que entender como é que funcionam os padrões. E dali, quando aquele padrão se formar, você opera. E a chance de você ganhar é muito maior do que de você perder. Beleza? Mas você pode perder. Entenda que no mercado aqui não é nada certo. Você pode ganhar ou você pode perder. Porém, quando você opera com padrões, a tendência é que você mais ganhe do que peca. Beleza? Cara, você acabou de ver aqui na tela do meu computador como é que funciona o operacional disso daí. Beleza? Agora, você entende por que isso aí é um melhor trabalho do mundo ou considerado um de melhores. Porque, basicamente, só depende de você. Você não tem chefe. Você não tem funcionário. Você não tem nada. Tudo depende exclusivamente da pessoa que está operando. Então, você pode ganhar muito dinheiro. Obviamente, você pode perder muito dinheiro. Obviamente. Mas isso daí é estudo, técnicas. Você aprende. Se você se dedicar, você consegue crescer nesse mercado aqui e qualquer coisa na sua vida. Mas o maior benefício é porque, se você quiser hoje, hoje, e já entende bem no mercado, você pode sair do seu emprego tradicional e trabalhar exclusivamente disso daqui. Você não depende de ninguém. O resultado é fruto do seu único e exclusivo trabalho. Agora, entenda que isso daqui não é só mil maravilhas. Não é só cinco minutos aqui por dia que faz você ganhar muito dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim. A galera vende muita facilidade no mercado de opções. Vende muita facilidade. Vende dinheiro fácil. Então, cara, se você é esperto um pouquinho, você sabe que dinheiro fácil não existe. Não existe. Cara, as pessoas vendem isso daí como uma coisa de cinco minutos por dia, você tirei mil reais. Cara, você pode fazer isso. Obviamente, você pode. Eu te mostrei aqui que você pode fazer isso. Porém, cara, não é assim. Não é assim tão fácil. Porque se fosse fácil, simples assim, todo mundo conseguia. Você deve saber disso, né? Se fosse simples, todo mundo conseguia. Porém, é um mercado possível. Não é fácil como a maioria das pessoas vendem isso daqui. Mas sim, é possível. Se você estudar, se dedicar com qualquer coisa na vida. Se você estudar, se dedicar, você vai conseguir alcançar o sucesso em qualquer área. Então, será que vale realmente para você? Cara, se pergunte. É melhor trabalhar para os outros ou trabalhar para mim? Depende do seu perfil. Isso pode ser que não encaixe para você esse mercado. Esse mercado aqui, eu vou lhe dizer o seguinte. Que 90% desse mercado aqui é psicológico. Psicológico que vai fazer você ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Operacional, se você vir aqui no YouTube, existem diversas técnicas, diversos estilos de operação que você pode se especializar. Porém, o principal aqui é o psicológico, gerenciamento e operacional. O psicológico é o principal. O principal. Porque é ele que faz você continuar. Não sair dos seus objetivos. Não quebrar bancas. Não gastar seu dinheiro. Não pegar seu dinheiro dos seus investimentos e colocar aqui. Vender sua casa e colocar aqui. Então, tudo isso aí é muito importante. E o psicológico é importantíssimo. Você precisa ter psicológico. Mas, com isso, você conquista à medida que você vai se estudando. Ou seja, quando você vai começar a dirigir. Você, inicialmente, fica com medo, obviamente. Ali você está com uma arma. O carro é uma arma. Então, você, inicialmente, vai com medo. Mas, vai superando a cada dia. Vai chegar um momento, se você já sabe dirigir hoje. Que você mais nem pensa, praticamente, como é que passa uma marcha. Como é que faz a movimentação. Você não pensa. Então, se tornou uma coisa simples para você. Aqui, é da mesma maneira. Então, preste bastante atenção. Se você quer entrar dentro desse mercado. Comece da maneira correta. Comece entendendo e colocando os pés no chão. Porque, se você começar da maneira correta. O seu caminho vai ser árduo no começo. Mas, no final, os benefícios vão ser maravilhosos. Beleza? Cara, se você gostou do conteúdo. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Porque fortalece demais a gente bater aquele papo. Deixa só nos comentários aqui. Porque ajuda também a esse YouTube aqui. Divulgar mais esse vídeo. Pode colocar alguma sugestão. Que a gente comenta. A gente cria um novo vídeo aí para você. Beleza? Estou ficando por aqui. E até a próxima.